Amiga, amigo ouvinte, que na perseverança em testemunhar o amor, no empenho em promover a vida, aprofundemos nossa comunhão com Jesus, sustentados pelo amor do Pai. Jesus, em seu ministério, viveu momentos de alegria e tristeza, esperança e frustração, acolhida e rejeição, comunhão e conflito. Assim também pode ocorrer com seus discípulos em missão. Na continuidade do discurso escatológico sobre o fim dos tempos, iniciado com o prenúncio da destruição do templo, Lucas, no capítulo 21, versículos de 12 a 19, apresenta as tribulações pelas quais os discípulos enviados em missão poderão passar. Este discurso, presente também em Mateus e Marcos, é redigido em estilo apocalíptico, Isto é, com imagens dramáticas e violentas. Jesus lhes diz, Estas perseguições e provações serão provocadas tanto pelos chefes das sinagogas e do templo, como pelo Império Romano. E Jesus acrescenta que nestas ocasiões, Ele próprio estará junto dos perseguidos, fortalecendo-os e inspirando-os nas respostas aos perseguidores. Em seguida, temos a declaração de que as tribulações atingirão a própria família, originando divisões internas. Estes conflitos, por um lado, têm origem na perda de valores e na desestruturação da família, causada por uma sociedade submissa à ambição do dinheiro e do poder. Assim, em tal tipo de sociedade, pode surgir a incompreensão de familiares quando um de seus membros faz a opção pelo seguimento de Jesus. Em nossos dias, são muitos os que dão e deram testemunho de Jesus, doando-se à causa da libertação dos oprimidos e ao resgate da vida sobre a terra. Assim fazendo, são perseguidos e executados. Aqueles que rejeitam o projeto de Jesus inclinam-se à ambição das riquezas e à violência das guerras. Porém, os discípulos de Jesus, libertados desta espiral da violência, de cabeça erguida, continuam sua missão de libertar os oprimidos, promovendo a justiça e a vida. O seguimento de Jesus pode levar a diversas provações. Porém, a alegria e a felicidade da comunhão com Deus, tudo supera. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas, Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Jesus é nosso Senhor, mas também é nosso irmão, irmão do mundo. Senhor Jesus, nós temos fé, irmão Jesus de Nazaré. Irmão Jesus, o novo álbum de Padre Zezinho. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas com MEP.